E aí galera, bem-vindos ao canal Histórias da Turma! Se você é fã de Aventuras Incríveis e da turminha mais querida do Brasil, está no lugar certo! Já deixe seu like e vamos juntos embarcar em mais uma aventura! Bidu em Atrás do Gato Uau! Que gatão em cima do muro! Faz tempo que eu não corro atrás de um! Alô! Ei Duque, aonde vai? Tem um gato lá em cima do muro! Vou dar um sustão nele! Ei! Aquele gato é meu! Não ouvi seu nome escrito nele, mas eu ouvi primeiro! Tchau! Só que eu estou mais rápido! Volta aqui! Epa! Hahaha! Para as situações de emergência, eu sempre trago um osso comigo! Poff! A gente se encontra na volta! Ah é? Tchurema! Doroteia! Felisberta! Ao ataque! Hahahaha! É sempre bom ter uma coleira folgada! Agora me enfezei! Banzai! Poff! Bonk! Grunch! Pera aí Duque! Por que estamos brigando? Somos amigos! Podemos correr os dois atrás do gato! Boa ideia Bidu! Vamos nessa! Au! 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 Cain! 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 Se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora mesmo! Isso nos ajuda a continuar trazendo para vocês essas narrativas emocionantes! E não se esqueça de ativar o sininho de notificações! E claro, o botão mágico do like! Assim, você não perde nenhuma das nossas aventuras com a turminha! Até a próxima!